Eu não podia começar esse vlog de hoje de outra maneira, não. Gente, chamo a minha irmã aqui porque eu tenho um desafio pra fazer com ela de TikTok. Aí do nada, olha isso gente, olha a cena que eu tô vendo. A Lívia parada no meio e a minha irmã... Continua não, só pra galera ver. Ela é o cogumelo e eu sou o mel. A minha irmã passando com uma tocha em volta da minha namorada. E o mais estranho que a minha namorada não tá achando estranho. É claro. Enfim família, sejam bem-vindos a mais um vlog. Nunca se esqueça em qualquer momento da sua vida o quanto você pode correr atrás dos seus sonhos de uma forma leve, de uma forma natural. Incentivando as pessoas que estão aqui pra te ajudar sempre. É Toninho, é Toninho. O mais engraçado é que a minha irmã vem aqui pra casa e mostra o seu bolso. Ela já vem pronta porque ela sabe que vai ser um jogo de 8,80. Ou ela vai ganhar 100 ou eu vou ganhar 100. E o negócio é o seguinte, a gente vai partir agora pro nosso desafio aqui. E depois quem quiser acompanha aqui no TikTok de Enron Liu pra você curtir. Outro tipo de conteúdos que provavelmente não venham pro YouTube porque não é a estrutura, né? Estrutura, como é que é? Estrutura óssea, metálica, sei lá. Eu nunca entendo o que você tá falando, velho. Poucos entendem. E quem não entende, sabe o que acontece? Continua a entender. Ai, ai família. Ainda bem que eu não gravei isso antes, né? Porque o primeiro desafio, obviamente, a minha irmã saiu na frente. Ela ganhou o primeiro. Mas e o segundo, né? O que aconteceu? Ela ganhou belos bens. Só que eu perdi mais dinheiro que ela. Até ela, essa conta pode ficar tipo uma mil. Vê, o primeiro eu perdi 100 reais pra ela. E o segundo eu ganhei 50 dela. Ou seja, ela saiu com 50. É. Família, encerramos os trabalhos do dia. A minha irmã já foi embora. A Lívia saiu pra passear com o Tony. E hoje, normalmente, no final do dia, eu falo com o Rodolfo. Vocês estão vendo que o Rodolfo tá muito mais presente nos vídeos. Porque eu contratei ele pra ser produtor. Então, dia sim, dia não, ele vem e não vem. O quê? Entendeu? Porque um dia ele vai lá e compra os materiais, né? Dos vídeos que eu falo. Ó, compra isso. E no dia seguinte ele aparece com os materiais. E eu falei pra Lívia. O que eu também achei que era uma verdade até então. Sim. Vamos gravar uma tag, né? Pra ficar... Tá muito maçante. Estamos terminando 5 da tarde ainda pra depois gravar YouTube. Ver uma ideia boa. E eu falei. Tá, vai indo lá passear com o Tony. Chamei o Rod pra confirmar os materiais com ele. E ele falou assim. Gente, ainda não terminei de comprar todos os materiais. Porque até 3 horas da tarde eu faço o Uber. E depois eu começo a produção de materiais. Bom, gente. São 4 e meia. A Lívia, ela me falou que mais ou menos umas 5 e meia, 6 horas. Ela vai ter que sair de casa, né? Que ela vai ter um negócio. Porque elas vão fazer uma sessão de foto. Como o Rod me falou que ele faz Uber, não sei o quê. Vem um estralo na minha cabeça. Mano, o Rod tem um carro que a Lívia não conhece. O Rod tem um aplicativo de Uber. Eu vou falar pra ele vir. Porque hoje eu vou fingir ser Uber. E eu vou sumir com a minha namorada. Ah, gente. Mas como você vai fazer tudo isso acontecer? Agora vocês vão entender comigo. Tentando convencer o Rod pra ver se vai dar tempo. Talvez esse vídeo não role o... Rod Tour. Rod Tour. E aí, irmão. Ainda não acabei de comprar tudo, não. Caramba. Nossa, irmão. Eu te juro. Por isso que eu gosto da sua amizade, irmão. Você é o primeiro amigo que me atende de primeira. Irmão. Só me fala. Aonde você tá agora? Mano, tá aqui. Pode você ir de cidade aqui. Nossa, irmão. É o quê? Uns 15 daqui? Na minha casa? Ah, uns 15, 20 anos daí eu tô aí. Tá, tá. Fechou. Pode parar. Eu preciso que você venha aqui pra casa. Para tudo que você tá fazendo. Traz seu carro, né? Vende carro, né? Outra parada. Eu preciso de um moletom. Você tá de moletom? Tô. A Lívia já viu o seu carro? Eu acho que não, mano. Sempre na garagem lá guardada. Você para na garagem e sempre já sobe com os materiais, né? É, então. Tá, então fechou, irmão. Só vem pra cá voando que eu te explico aqui. Voa pra cá. Voa pra cá agora, irmão. Agora, tá? É nóis, valeu? Bom, gente, agora o negócio é o seguinte. A única coisa que eu preciso confirmar com a Lívia é que horário ela vai sair de casa. Vou perguntar a hora pra ela, talvez, nesse momento. E eu vou falar, ah, eu vou ter que sair antes, então. Aí vocês já entenderam o resto, né? Chegou do passeio, né? Você chegou do passeio. Como é que foi? Como é que foi? Ahn? Ô, Bê. Bê. Tá ouvindo? Bê, que horas que você vai lá? Você vai lá fazer foto com a sua amiga? Daqui uma hora ou uma hora e meia, por aí. Tá, fechou. Só pra eu saber, porque eu acho que eu vou ter que sair, Bê. Tá pra onde? Eu vou ter que fazer uma reunião de última hora. Agora? É, vai ser próximo do seu, mas eu acho que eu vou acabar saindo uma meia hora antes de você. Tá bom. Tá? Bê, eu tô indo, tá? Eu vou ter que ir, senão eu vou atrasar. Tá bom. Tá? Tá, você me avisa? Tá, Fih. Eu vou jogar no Waze ainda. Tá bom. Tá? Tá, eu me aviso quando você sair. Te amo. Boas fotos, tamo junto. O negócio é o seguinte, gente, já tô com o Rod. Rod, eu tenho exatamente 15 minutos. O negócio é o seguinte, eu acabei de pensar em dois problemas que a gente vai ter. Eu vou fingir ser Uber hoje e eu vou dar uma volta com a Libra. Eu não vou falar nada em nenhum momento, porque minha voz ela vai reconhecer. Aí a gente vai trocar de moletom, eu vou ficar com o seu. E só que aí tenho dois problemas. O seu Uber tá no seu nome, ela vai saber. Rod, tu? Não, eu divido o meu com o braço, ele tá no nome dele. Então não tá no seu nome? O problema já é. Márcio, tá, então qualquer coisa, pega, eu vou te liberar ali no prédio. Entra pra academia, entra pra qualquer lugar e fica me esperando aí. Eu juro, 20 minutos eu volto. Tá? Então, pera aí, gente. Eu sei que nesse momento vocês estavam esperando ver a Libra entrando do carro e eu trolando ela, só que ontem deu ruim. Eu esqueci de fazer, foi ligar o aplicativo do Rod, o Uber, em modo ativo. Dá zero pra ele. Pra receber chamadas. Aí do nada eu vi ela descendo, ela entrou em outro carro e eu fiquei assim, ó. Enfim, tá tudo planejado pra hoje, né? Um dia após, a Libra, ela foi pra academia. Ela falou pra mim que depois da academia, ela vai lá pro shopping comprar um presente pra minha mãe. E ela perguntou se eu não ia junto. Eu falei, não, B, eu já comprei e eu vou ter que dar uma saída. Então, já tá tudo certo, as desculpas já são todas feitas. Vem, monstro! Bom, gente, negócio seguinte, eu tô dentro do carro do Rod. Ele deixou esse moletom pra mim, a nossa máscara, né? Porque hoje em dia ainda usa máscara. Eu vou tirar minha aliança, porque pode ser um defeito que ela repare da minha aliança. Gente, um detalhe muito importante. Vocês tão vendo esse vidro aqui, ó? Eu vou deixar virado pra cima, porque aí ela não vai olhar pro meu olho. Eu pensei em tudo! Eu acho que vou ter que esperar uma meia hora aqui até a Libra entrar no carro, né? Porque eu saí bem antes dela. E já vou deixar tudo gravando aí, mano. Colocar a GoPro, que é preta, no banco de trás. Vocês vão ver onde vai ficar a câmera. E vou pra cima. Ah, detalhe, tá, gente? Como vocês não vão tá me vendo, eu vou mostrar pra vocês como eu vou tá. Ela só vai ver essa visão lateral minha o tempo todo. Em nenhum momento eu vou falar com ela. Porque se eu abrir a boca, acabou o vídeo, né? Descensa. Boa tarde. Boa tarde. Moça, o senhor pode confirmar pra mim? Tô indo no Shopping JK. Só pra eu ver se tá dando a minotagem correta aqui. Bem, é... Saí agora, tá? Chegando lá, eu te aviso. Olha, você tá. Pode só ver a minotagem se tá certo aqui. Tá dando 15. Bê, eu tô te mandando a minha localização, tá? Atual. Você pode ligar o ar? Nossa, o senhor não fala, não? É, não é? Tchau. É, já vem, tá, dói. E aí? E aí, Bess, como é que foi a aula de dia? Já saiu? Já? Me manda vídeo depois pra eu ver. Ó, pai, eu tô chegando, tá? Uns 10 minutos. Por aí, eu tô aí. Fica me esperando na porta, tá bom? Tchau. Ah, legal, Bess. Gostei desse vídeo aí. Tá bom, neném. Já tô chegando, tá? Tô há 5 minutinhos já, já tô chegando. Faz muito tempo já que eu trabalho de Uber. Ó, a gente já tá chegando, viu, moço? É ali na frente. Você vira na direita, que é a entrada. É, moço, ó. É aqui à direita, tá? Aqui, ó, moço. Aqui, moço. É aqui à direita. Moço, é aqui, moço. Moço, pelo amor de Deus, é aqui, moço. Moço, por favor, fala comigo, moço. Onde você vai, moço? Quer fazer o retorno? Vou ligar pro meu namorado, moço. Vou ligar pro meu pai, meu fã. Segue. Moço, para aqui, por favor. Eu vou descer daqui, moço. Eu vou descer. Abre a porta, por favor. Para o carro, para o carro. Fico, 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 Fico. Para, para o sonho, Fico. Peraí, sou eu, tá? Calma aí, Bê, deixa eu parar. Debaixo do banco, gente. Eu tava quase pulando do carro. Isso aqui é o quê? Eu tava quase pulando do carro, gente. Essa semana você veio falar o que é, Bê? Você superou naquela do carro lá, mas quero ver você fazer de novo. Como é que é? E, ó, mano, Bê, sabe o que eu tava sentindo? Eu amarrei a GoPro aqui embaixo do banco e ela tava caindo. Aí eu tava, meu Deus, mano, a câmera, será que tá gravando? Eu nem sei se gravou. Eu nem sei se gravou. Mas, enfim, gente. Eu nunca mais vou pegar o Uber. Esse aqui. Mas isso pode acontecer. Eu gostei, meu, Bê. Eu gostei disso, velho. Entra no carro. É zoeira, Bê. Não, eu vou chamar o Uber, velho. Você vai chamar o Uber? Vocês tão ouvindo isso, gente? Mano, Bê, eu tô me cagando, Bê. Eu tô com vontade de ir. Bê, eu sou o Uber. Você não viu que tinha o aplicativo do Uber? Tinha tudo? Mano, primeiro lugar, de quem que é esse carro? Cadê o seu celular que eu tô te ligando? Bê, é assim. De quem que é esse aplicativo? Esse é um aplicativo de um amigo do Rod, que eles dividem fazer o Uber. E esse é o carro do Rod. Você tá com o celular? Tinha tudo. O Rod usa esse carro pra fazer o Uber, de fato. Por que eu não sabia dessa informação? Porque ele é meu amigo. Você não é amiga dele. Bom, gente, o negócio é o seguinte. Eu vou embora a pé. Eu não vou mais mentar. Bom, calma aí, neném. Calma. Neném, para. Neném, eu tô com o coração muito acelerado. Enfim, família. É isso. São algumas atitudes. Mande a localização pra alguém. Obrigado pelo vídeo. E nunca desista. Se eu tivesse desistido, eu ia fazer isso com você ontem. Só que eu esqueci de ligar a chamada no negócio ontem.